Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui para parabenizar o GGB pelos seus 41 anos de história. São 41 anos nos ensinando que as relações sociais precisam ser pautadas no respeito. Graças a atuações de grupos como este, que a Lei Maria da Penha contempla as relações homoafetivas femininas e as mulheres trans como protegidas por essa lei tão importante para todas as mulheres. O GGB é este símbolo de reafirmação e de ensinamentos sobre o respeito à dignidade humana. Gratidão, GGB. O aniversário é seu, de todo este grupo, mas o presente sempre será nosso. Vida longa ao Grupo Gay da Bahia.